Nesse vídeo eu vou fazer um tour e te mostrar todos os detalhes desse loft aqui em São Paulo. O meu nome é Bruna, eu sou arquiteta e especialista em projetos de ambientes compactos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, dê um like no vídeo para me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas e não se esqueça que no meu canal tem muito projeto lindo de loft, de kitnet, de várias coisas que você vai gostar. Agora vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse loft. Esse loft é bem espaçoso. Aqui a gente acessa ele e já aqui na frente a gente tem um lavabo, a cozinha e uma sala bem espaçosa com sofá, TV. E aqui é onde a gente tem o pé direito no nível mais baixo. Porém, nesse loft ele não tem um pé direito muito baixo. Ele tem um pé direito padrão de 2,40m e aí para isso a escada dele também é grande. Para atender esse pé direito. Então a gente tem aqui ao fundo a escada que dá acesso ao mezanino. Eu vou mostrar todos os detalhes para você. A cozinha dele atende bem as necessidades de quem vai ficar aqui para usar como Airbnb igual a mim. Então a gente vai ter uma bancadinha que separa aqui a cozinha da sala, uma geladeira pequena, um micro-ondas e um cooktop elétrico. Eu até já falei em um vídeo aqui que é muito mais prático ter um cooktop elétrico do que ter um fogão a gás, porque tem toda aquela preocupação com gás. E aqui como é uma coisa que a gente usa pouco, né? Ali eu só fiz agora de manhã o meu café, um ovo para eu comer, um café da manhã. Então foi muito prático. A gente consegue usar de forma muito prática o cooktop elétrico. Então a cozinha é bem espaçosa e ela atende muito bem as necessidades de quem está aqui usando como Airbnb. A sala é bem espaçosa, tem dois sofás, tem mesinha de estudo. Aqui na sala o pé direito é alto, tem mais de 5 metros. Como eu disse, é um pé direito até bem alto. Normalmente no loft a gente consegue fazer um pé direito um pouquinho mais baixo, só que aqui o pé direito é padrão, onde está o mezanino. E aqui é bem alto, o pé direito duplo e todo ele com vidro, né? Com pele de vidro, ficou bem bacana. Aqui a escada é toda em estrutura metálica, com degraus de madeira. Ficou bem moderna, o pessoal gosta muito de usar estilo mais industrial em loft. Então ficou com essa pegada meio industrial aqui, essa escada de estrutura metálica preta e degraus de madeira. E no final, gente, lembre que eu vou deixar a planta desse loft pra você ver todas as medidas. Ele tem quase 35 metros quadrados, tem 34,80 por aí. Então ele é bem grande, bem espaçoso. Normalmente nos meus projetos eu faço lofts bem menores, tá galera? Que quer economizar espaço. Mas esse aqui ele é bem espaçoso, ele possui um lavabo no térreo. E em cima ele no mezanino é uma suíte, não é só o quarto, é uma suíte. Eu vou mostrar a suíte agora pra vocês. Mas como vocês podem ver, ele é bem espaçoso aqui no térreo. Tem espaço pra usar tanto aqui na sala quanto a cozinha. Tem bastante espaço, então ele atende super bem. Se você quer um público mais exigente, né? Um público que quer mais espaço, essa medida aqui ficou ideal. Eu vou subir agora e vou mostrar todos os detalhes de como é a suíte no mezanino. Essa aqui é a suíte, ela também tem bastante espaço. Ela tem um guarda-roupa, uma cama de casal e uma escrivaninha. E o criadinho muda ali do lado da cama. Ela é bem espaçosa, atende muito bem ao público que vai usar aqui. Ela fica de frente pro mezanino, que é onde a gente vê o pé direito duplo, toda a parte de vidro da sala. E aqui aos fundos, a gente vai ter um banheiro, a suíte. Eles colocaram a parte da pia separada, né? O lavabo, assim, só onde tem a pia separada. E a parte de vaso sanitário e ducha interna. Porque dessa forma, a gente consegue usar em duas pessoas. É igual, eu quero me maquiar, eu tô usando ali a parte da pia. E o meu esposo vai tomar banho, ele tem o espaço separado. Isso é muito legal, quando tem espaço e dá pra fazer isso nas suas kitnets ou nos seus lofts. Isso é muito bacana. Então, essa aqui é a parte da suíte. Tem todos os detalhes aí, todos os vídeos aí pra vocês verem. E não esqueça que agora eu vou deixar a planta baixa desse loft com as medidas pra você. Antes de eu deixar a planta baixa com as medidas, eu vou lembrar você novamente. Se inscreva aí no canal, dê um like no vídeo, que eu tô sempre colocando conteúdo novo pra você. E se você precisa de um projeto ideal, é só me chamar nesse WhatsApp aqui e falar comigo. Fique agora com as fotos e a planta baixa desse loft. E aí Fique agora com as fotos e a planta baixa desse loft. E aí Fique agora com as fotos e a planta baixa desse loft. E aí Fique agora com as fotos e a planta baixa platforms.